Olá meus queridos alunos, aqui mais uma vez o professor Luiz Iago e hoje nós vamos dar início aqui a nossa videoaula de número 6, tá certo pessoal? E hoje nós vamos aqui estudar um dos temas mais legais da geografia, né? Que é a formação da Terra e do Sistema Solar um tema realmente muito bacana porque com esse tema, pessoal, a gente vai ter conhecimento aí de todo o processo de construção, de formação do nosso Sistema Solar, da nossa galáxia, né? E também a maneira como surgiu o nosso planeta Terra, né? Vamos aí ver as diferentes fases do desenvolvimento do planeta Terra desde a sua formação há mais de 4 bilhões de anos atrás até o momento presente que ele garante aí a sustentação da vida, ok? Então, para poder iniciar, nós temos duas teorias, né? Que vão explicar a criação do universo Nós temos a teoria criacionista e temos a teoria evolucionista O criacionismo é uma teoria de base religiosa, né? Que vai se basear, né? Que vai ter aquela crença de que toda a vida o planeta, os astros, o universo tudo aquilo que sustenta a vida, né? Foi uma criação divina, foi uma criação de Deus, ok? Enquanto o evolucionismo, ele vai, no caso, ser uma explicação científica que vai dizer que todo o processo de formação e surgimento da vida, né? Se deu através da evolução, ok? De uma seleção natural que as espécies passam ao longo da sua vida e aquelas que melhor se adaptam às condições criadas pelo meio ambiente têm mais chances de sobreviver e deixar, então, descendentes, certo? Então, pessoal, no comecinho realmente de tudo, ok? Segundo a concepção evolucionista, né? Segundo a teoria científica o universo vai se originar de uma grande explosão que a gente conhece como Big Bang, ok? Essa explosão, ela acontece, ela aconteceu para ser mais exato há 15 bilhões de anos atrás, aproximadamente, ok? Como é que vai acontecer? O universo, ele estava totalmente aglomerado todo esse universo que a gente tem conhecimento, certo? A Via Láctea, que é a nossa galáxia assim como todas as outras galáxias que existem certo? Espalhadas pelo universo todas as infinidades de galáxias que existem aí espalhadas pelo universo estavam completamente aglomeradas em uma esfera, ok? Uma esfera muito densa, de massa muito densa, ok? E muito quente Chegou um tempo chegou um momento que essa esfera, ela vai se condensar tanto ela vai ficar tão densa e tão quente que ela termina por explodir, certo? Quando ela explode, pessoal nós temos aí o início da formação do universo e de todos os astros cósmicos que vão compor o universo as galáxias, as nebulosas, os planetas os asteroides, as estrelas, os cometas tá certo? Os meteoritos, ok? Tudo aquilo que a gente conhece de existente no universo de astros cósmicos existentes no universo se formaram a partir dessa explosão que nós chamamos de Big Bang e detalhe, pessoal segundo os cientistas, né? Segundo os físicos teóricos aí segundo os astrônomos, né? As pessoas que vão investigar e estudar a origem do nosso universo o próprio tempo a própria noção de tempo passado, presente, futuro ela se criou com essa grande explosão que nós conhecemos, o Big Bang e uma outra observação também depois que essa explosão aconteceu o universo nunca deixou de se expandir o universo até hoje ele está em constante processo de expansão ele está crescendo motivado por essa explosão que aconteceu há 15 bilhões de anos atrás certo, pessoal? Então, toda a Terra e os outros planetas e astros que vão existir no sistema solar surgiram de porções agora isso aqui é bem comum é bem específico do nosso sistema solar tá certo? que é, no caso, nossa galáxia a Via Láctea ok, pessoal? no caso toda a Terra os planetas os astros que vão existir aí no nosso sistema solar especificamente aqui no nosso sistema solar vão surgir de porções de poeira e gás que vão se desprender do Sol isso há cerca de 4,6 bilhões de anos ok, pessoal? entendam uma coisa o nosso sistema solar ele vai fazer parte de uma galáxia de uma Via Láctea ok? nós somos uma mínima parte certo? de uma grande imensidão pensem, pessoal que o nosso sistema solar ele é uma mão um balde digamos assim um balde de água dentro de um oceano ok? imaginem dessa maneira para vocês terem dimensão da proporção do tamanho da vastidão né? somente da nossa galáxia da nossa Via Láctea ok? e tenham noção tenham conhecimento né? de que existem outras infinidades de galáxias que vão ter os mais variados tipos e as mais variadas características tá certo? então essa estrela o Sol no caso o nosso Sol ele evoluiu de uma grande nebulosa de gases que vai ser composta sobretudo ali de hidrogênio e de hélio e também de elementos sólidos como por exemplo o gelo e o ferro certo? além de outros minerais a princípio pessoal essa nebulosa que vai proporcionar a formação do nosso sistema solar ela apresentava-se como um imenso disco achatado e gigantesco certo? que vai girar um exemplo de nebulosa vocês podem ver nessa imagem menor toda colorida né? e um exemplo aí do processo de formação do nosso sistema solar vocês podem ver aí a nossa a direita na tela de vocês nessa imagem em proporção maior e aí para ficar mais claro para vocês dá o conceito de nebulosa o que seria pessoal uma nebulosa uma nebulosa é uma gigantesca é uma gigantesca nuvem de poeira e de gases tá bom pessoal? geralmente ali os principais gases que vão ser encontrados numa nebulosa são o hélio e o hidrogênio mas também vão existir outros mas principalmente esses dois aí ok? e essa nebulosa ela vai ser um elemento cósmico ela vai estar no espaço e aí vocês devem se perguntar como é que uma nebulosa ela vai se formar pessoal? as nebulosas elas vão se formar tá certo? por todo o gás e por toda a poeira que vai ser decorrente da explosão de uma estrela uma estrela ela vai explodir ela vai chegar ao final de sua vida ela vai morrer uma supernova por exemplo ela chega ao final de sua vida ela explode e quando ela explode ela vai emitir uma infinidade tá certo? de gases tá certo? e também de poeira e esses gases e poeiras e poeira que é emitido pela explosão da estrela vão proporcionar a formação das nebulosas tá certo? algumas dessas nebulosas vão assumir características específicas e vão conseguir desenvolver sistemas solares parecidos com o nosso que podem dar condições de manutenção da própria vida tá bom pessoal? então em determinado momento de parte da nebulosa da nebulosa que formou o nosso sistema solar começaram a se desprender vários anéis ok? olhem lá para essa imagem maior para o canto superior esquerdo da tela vocês conseguem ver um pequeno círculozinho ali a representação da nebulosa solar tá certo? em contração que é quando ela vai iniciar o movimento de rotação para formar a característica do nosso sistema solar que nós temos hoje com a Terra e outros planetas girando em torno do Sol tá bom pessoal? então ali num determinado momento né? parte dessa nebulosa ela começa a se desprender em vários anéis e vão ali se formar uma série de aglomerações em algumas dessas aglomerações ok pessoal? concentram-se partículas sólidas que deram origem aos planetas no caso temos aqui minerais sólidos tipos de rocha ok? dos mais variados tipos que vão dar origem ali aos planetas como Mercúrio como Vênus como Terra e como Marte em outras em outros casos né? considera-se que as porções maiores de gases vão também se juntar através da força de atração da gravidade e vão formar outros planetas como por exemplo Júpiter Saturno Urano e Netuno que são planetas que são grandes bolas gasosas né? de gases tá bom pessoal? então aí vocês tem o esquema de formação do nosso sistema solar lá no comecinho no ponto A né? temos aí a nebulosa solar em contração depois essa nebulosa solar ela começa a se expandir em formato de um grande disco ok? depois ela vai para o ponto C aonde esse disco ele começa a girar né? a massa restante ali de gases e poeira que aglomerou-se progressivamente em um torno de oito corpos principais começa a se formar temos ali uma grande série de astros começando passando por o processo de formação até chegar a esse ponto D né? que é o período em que está estabilizado o sistema solar né? a matéria cósmica grande parte da matéria cósmica dessa nebulosa ela vai ficar concentrada no Sol ok? grande parte de toda a matéria cósmica gases poeira elementos sólidos né? vão ficar concentradas no nosso Sol e uma pequena parte que vai se desprender do Sol ok? como partes matéria físicas tipos de rocha ou então partes gasosas né? vão formar os planetas e os seus satélites atuais então todos os elementos que vão que proporcionaram a formação do nosso planeta Terra e do nosso satélite natural né? a Lua foram partes que se desprenderam do Sol né? durante o processo de formação do nosso sistema solar através daquela nebulosa em específico ok? então temos aí a Terra e o Universo a Terra e o Universo ele vai ser formado ali por galáxias né? galáxias a gente pode entender por galáxias como aglomeração de astros como planetas estrelas meteoros a nossa galáxia ela vai ser chamada de Via Láctea né? que significa em tradução livre caminho de leite ok? é a galáxia onde vai se localizar o nosso planeta Terra e nós temos também em todos esses corpos as estrelas né? que são imensos corpos celestes que produzem luz própria e detalhe pessoal o Sol ele não é a maior estrela que existe existem outras estrelas que são maiores do que o Sol que brilham mais do que o Sol que irradiam mais energia do que o Sol ok? aqui nós temos três representações a imagem de número 3 ok? que mostra aí essa galáxia em espiral é a nossa Via Láctea vocês podem identificar bem aí na parte de baixo perto da numeração 3 o ponto específico onde vai se encontrar o nosso sistema solar vejam aí que é todo o nosso sistema solar o Sol e todos os planetas que vão girar em torno do Sol eles vão ser apenas um pequeno ponto em meio a imensidão da nossa galáxia em meio a imensidão da Via Láctea ok? essa parte mais clara que irradia mais energia mais luz é o centro da Via Láctea e vejam que ela assume todo um formato em espiral com vários braços que vão ficar girando a imagem 4 vocês conseguem ver a Via Láctea e a imagem 5 vocês tem a representação da Via Láctea deitada vejam que a parte central da Via Láctea ela vai ser bem mais densa ela vai ter muito mais proporção ela vai ser no caso bem mais bojuda ok pessoal? então todos os meteoros que são conhecidos popularmente como estrelas cadentes a gente vê muitas vezes isso no céu ok? aquela estrela cadente que brilha no céu cortando ali a noite principalmente aquelas estrelas cadentes na verdade são meteoros meteoros ok pessoal? que vão se fragmentar tá certo? no espaço cósmico e que ao entrarem em contato com a camada de ozônio da Terra com a entrada na Terra o calor é tão intenso que ela vai terminar por se ficar incandescente por queimar nesse processo de entrada na atmosfera terrestre ok? então esses meteoros são apenas alguns dos sinais de que a Terra não está sozinha no espaço cósmico existem aí uma grande infinidade de astros cósmicos que fazem parte do universo ok? e com ela vagam inúmeros corpos celestes como estrelas como planetas satélites naturais e também os próprios cometas e asteroides ok? então esses astros em conjunto eles vão formar as aglomerações que nós denominamos de galáxias ok? no universo como um critério de curiosidade eu falei para vocês que vão existir múltiplas galáxias então no universo existem aproximadamente mais de 100 bilhões de galáxias pessoal então vejam só nós temos o nosso sistema solar o nosso sistema solar olhando aí para a imagem 3 ele é um pequeno pontinho dentro de uma galáxia gigantesca imensa né? imaginem aí uma gota de água em meio a um grande oceano seria o nosso sistema solar comparado a uma galáxia e existem tá certo? no universo mais de 100 bilhões de galáxias pessoal que são separadas aí por espaços imensos tá bom? é completamente vazios então a galáxia onde a terra vai estar localizada como a gente já falou ela é conhecida como via láctea certo? quase todos os corpos celestes que nós podemos ver a olho nu ou seja que nós podemos olhar para o céu e enxergar sem precisar do auxílio de um telescópio ok? fazem parte dessa galáxia e na sua grande maioria esses astros que nós enxergamos durante a noite são estrelas certo? pessoal as estrelas aí como eu já caracterizei para vocês vão ser grandes imensos corpos celestes que vão produzir luz própria isso porque elas irradiam uma grande quantidade de energia certo? e a estrela mais próxima que nós temos da terra é o sol ok pessoal? calcula-se aí que somente na Via Láctea existam certo? bilhões de estrelas de dimensões e colorações diversas algumas delas parecidas com o sol outras que podem ser maiores do que o sol que podem ter colorações diferentes da que é emitida pelo sol certo pessoal? então dando continuidade agora a gente vai aqui para as fases da terra eu falei para vocês que a terra vai ter uma idade de aproximadamente 4 bilhões de anos na verdade a idade da terra é de 4,54 bilhões de anos ok? essa é a idade de formação da terra e a terra ela já apresentou ali os mais diferentes tipos de ambientes ok? ela foi quente demais para poder abrigar a vida ou então em outras partes em outros momentos ela teve a superfície completamente coberta por gelo ou completamente coberta por água certo? a terra ela vai passar por várias fases de desenvolvimento ao longo desses mais de 4 bilhões de anos da sua existência da sua formação certo? essas transformações elas demoraram muito para poder acontecer pessoal são transformações que acontecem em períodos de milhões ou então de bilhões de anos ok? e os seres humanos eles vão utilizar certo? períodos de tempo com duração justamente de milhares ou até de bilhões de anos para poder caracterizar cada uma dessas fases de desenvolvimento do nosso planeta então agora olhando aqui para essas imagens que estão na tela eu vou caracterizar cada um desses períodos de formação da terra de evolução do nosso planeta até ele chegar ao momento atual nessa primeira imagem a gente vai analisar aqui as imagens sempre certo? da esquerda para a direita ok? então olhem para essa imagem dessa grande esfera de fogo que vocês veem aí ok? essa imagem aí na verdade representa a terra quando ela se formou há cerca de 4 bilhões de anos certo? um período que vai de 4 bilhões de anos a 600 milhões de anos atrás aí é o período quando o planeta terra ele se formou ok pessoal? então o planeta terra nesse momento aí ele era muito quente certo? semelhante a uma grande bola de fogo e não abrigava nenhum tipo de vida a alta temperatura do planeta terra ela vai ser tão grande né? são temperaturas que chegam a extrapolar mais de 12 mil graus o que torna completamente a condição imprópria para o desenvolvimento de qualquer tipo de forma de vida certo pessoal? com o passar do tempo o que é que vai acontecer? essa grande bola de fogo que era o nosso planeta vai passando por um processo de esfriamento de resfriamento ok? e vão se formando uma fina camada rochosa em sua superfície ok? agora a gente vai para a imagem 2 essa imagem que está logo abaixo aí dessa grande bola de fogo que era a terra ok? essa imagem que vai mostrar vulcões a água e uma grande nuvem gasosa certo? aí é o segundo momento de desenvolvimento da terra é quando a terra começa a passar por um processo de resfriamento ok? durante esse resfriamento aí vão começar a se desprender do planeta uma grande quantidade de gases e também de vapores de água certo? pessoal esses gases eles vão dar origem a nossa atmosfera e os vapores de água que vão ser lançados pela terra na atmosfera certo? no ar vão se transformar em grandes nuvens de chuva que vão ficar caindo sem parar durante muito tempo sobre o nosso planeta então durante muito tempo certo? muito tempo mesmo milhares de anos uma chuva imensa ela vai cair sem parar no nosso planeta proporcionando aí a imagem 3 que é essa imagem de um grande oceano que vocês podem ver grande parte certo? grande parte mesmo da superfície do planeta vai ser completamente coberta por água pessoal ok? e é justamente dentro desses oceanos que as primeiras formas de vida vão se desenvolver certo? essa imagem 4 essa imagem de baixo com algumas plantas submersas embaixo da água que vocês podem ver aí ok? esses micro-organismos eles vão dar origem a outros seres vivos os primeiros micro-organismos que surgiram né? a primeira forma de vida que surgiu no planeta surge dentro dos oceanos certo? isso é há 4 milhões de anos atrás que é quando vão surgir ali os primeiros animais invertebrados marinhos como por exemplo medusas trilobitas caracóis estrelas do mar as plantas marinhas né? como as algas verdes que também vão se proliferar proliferar muito nesse ambiente subaquático então a vida ela vai começar a se formar na terra dentro dos oceanos isso há mais de 400 milhões de anos atrás certo? depois a gente vai aqui para a nossa próxima fase de desenvolvimento da terra é essa imagem verde aí na parte superior esquerda da tela de vocês que mostram muitas plantas numa paisagem que parece meio pantanosa pois bem pessoal aproximadamente nesse mesmo período aí ok? algumas plantas marinhas elas vão começar a se adaptar fora da água e começam a se desenvolver nos continentes nas porções de terra que não foram submersas pelas águas oceânicas ok? então essas essas plantas essas espécies de plantas marinhas que se adaptam às condições da terra foram as primeiras espécies de plantas terrestres tá bom pessoal? logo depois desse período aí o nível dos oceanos ele vai começar a diminuir uma maior quantidade de terras emersas vão surgir né? no planeta a gente vai ter uma maior extensão territorial no planeta ok? em relação a antes quando era praticamente tudo um grande oceano e há cerca de 200 milhões de anos atrás grandes répteis eles vão começar a se espalhar por todo o planeta terra certo? que foram no caso os dinossauros né? é nesse período aí que surgiram ali os primeiros mamíferos e também as primeiras plantas com flores ok? os dinossauros eles viveram durante milhares de anos como espécies dominantes no nosso planeta né? uma hiperfauna digamos assim marcada por animais carnívoros herbívoros certo? onívoros dos mais variados tipos animais que já tinham a capacidade de voar né? que vão se desenvolver na terra através do processo de evolução ok? as primeiras bactérias que vão proporcionar a vida essa vida vai evoluindo e se adaptando as condições da terra em cada momento específico da sua evolução tá certo pessoal? então os dinossauros eles vão desaparecer da nossa superfície a cerca de 70 milhões de anos atrás e aí pouco depois né? a cerca de 65 milhões de anos atrás a atmosfera da terra ela vai passar por uma outra transformação a terra ela vai passar por uma era glacial né? ela vai ficar completamente congelada depois de algum tempo aquela camada de gelo que cobria a terra vai se descongelar ok? e a terra vai passar a ganhar as características atuais que nós conhecemos hoje ok? algumas delas é claro que de 65 milhões de anos pra cá muitas mudanças geológicas muitas mudanças na fauna na flora vão acontecer ok? então as grandes cadeias de montanhas como por exemplo os Alpes a Cordilheira dos Andes a Cordilheira do Himalaia vão começar a se formar nesse período aí há 65 milhões de anos atrás certo? e é nesse período aí que muitas aves e também espécies de mamíferos vão se espalhar em grande quantidade pelo planeta Terra ok? é o período que a gente vai caracterizar da megafauna que é marcado pelo tigre dentro de sabre pelo mastrodonte por esses animais que vocês podem ver nessa representação aí que está logo acima na parte direita da tela de vocês bem próximo aí a esse quadrinho que está a minha imagem e abaixo a gente vai ter aí o período mais recente da evolução do nosso planeta que vai acontecer há cerca de 4 milhões a 1 milhão de anos atrás que é quando vão surgir de acordo com vários indícios fósseis que vão ser encontrados em muitos continentes os primeiros ancestrais dos seres humanos ok pessoal? entre 4 e 1 milhão de anos atrás certo? então desde então o clima do nosso planeta ele vai conhecer vários períodos de muito frio muitas áreas vão ficar cobertas de gelo nós não vamos ter somente uma área glacial certo? outros períodos também vão cobrir a terra de gelo mas vai haver o de gelo daquele período da glaciação certo? e há cerca de 11 mil anos atrás as geleiras elas começam a voltar aos seus tamanhos naturais nas zonas polares e a terra ela começa novamente a assumir as características que nós conhecemos hoje tá certo pessoal? então aí vocês têm descritas as principais fases de evolução do nosso planeta ok? aí aqui a gente vai analisar a idade do nosso planeta e aí como é que a gente vai fazer esse cálculo da idade do nosso planeta pessoal é pra poder datar a idade do nosso planeta a gente vai fazer a utilização né da da técnica da radioatividade ou então que é comumente como também ela é comumente conhecida a técnica do carbono 14 ok pessoal? então como é que isso vai acontecer? é no decorrer do tempo pessoal várias espécies de animais de seres vivos né vão surgir e vão se desenvolver no nosso planeta algumas vão deixar de existir outras simplesmente vão se adaptar e continuam existindo até hoje claro que com características diferentes porque ela se adapta com o passar dos milhares de anos às novas condições do nosso planeta certo? então algumas viveram durante muito tempo desapareceram logo em seguida outras vão evoluir vão se adaptar às mudanças como eu já falei para vocês então grande parte do passado do nosso planeta e da vida né que existiu na terra a vida das mais variadas espécies que existiu na terra pode ser reconstruída pelo estudo através da datação de minerais e também de fósseis que são encontrados aí em camadas rochosas que vão compor a nossa letosfera certo pessoal? o que é que seriam esses fósseis? fósseis são na verdade vestígios de restos de animais e de plantas que vão permanecer conservados de maneira natural durante os milhões ou até bilhões de anos ok? exemplo aí de fósseis são essas imagens que vocês podem ver desse peixe desse fóssil de um dinossauro certo? eles vão aí por exemplo ficar congelados depois vão se solidificar se transformados ali se juntar né a composição da rocha e através aí de uma técnica conhecida como a radioatividade né a gente consegue datar a idade desses fósseis ok? o que é que seria essa radioatividade? a radioatividade seria a propriedade que alguns elementos né minerais eles possuem de emitir partículas ou então radiação elétrica ou magnética e através daquela radiação que aquela que aquele fóssil então que aquele pedaço mineral ele irradia os cientistas eles conseguem datar a idade certo? daquela amostra ok pessoal? então utilizando aí sofisticados aparelhos aparelhos de muito desenvolvimento tecnológico né os cientistas eles vão medir a quantidade de determinados elementos químicos certo? que são radioativos que emitem uma eletricidade ou então algum tipo de magnetismo que seja radioativo certo? como por exemplo o carbono 14 é eles vão analisar né a quantidade de carbono 14 que existe naquele naquela amostra naquele fóssil então naquele pedaço mineral e a partir daquela quantidade eles conseguem datar através da utilização de equipamentos a idade daquela amostra né ou do fóssil então daquele pedaço mineral ok? então eles também além do carbono 14 eles podem analisar o urânio o chumbo né que são presentes aí nos minerais e também nos próprios fósseis pesquisados e dessa maneira aí vai ser possível determinar saber né a quanto tempo um mineral ou então um fóssil animal ou então de uma planta ele se formou ok? podendo aí a gente datar a sua idade em milhões ou então bilhões de anos certo pessoal? e aí para poder fazer esse trabalho de escavamento né que é essa imagem que vocês podem ver logo abaixo com algumas pessoas trabalhando na escavação em um sítio arqueológico né escavando aí um fóssil animal nós temos aí as atividades desenvolvidas pelos paleontólogos né que são na verdade os cientistas que estudam os fósseis de animais e plantas a fim de descobrir né como era a vida em nosso planeta em épocas muito remotas há milhões ou então há bilhões de anos atrás então o trabalho desses estudiosos ele é muito minucioso pessoal ok? isso porque o material que eles estão escavando ele é muito delicado é um material que está ali misturado a rocha há milhões há bilhões de anos atrás então o menor descuido no manuseio com aquela amostra pode simplesmente destruir ela transformar ela em pó né e se perder completamente aí a possibilidade de uma descoberta científica grandiosa então de maneira geral por esses achados fósseis serem muito frágeis né e poderem ser danificados de maneira muito fácil com o manuseio os paleontólogos né assim como também os próprios arqueólogos eles vão se utilizar de algumas ferramentas para poder auxiliar o seu trabalho ferramentas apropriadas como pequenas picaretas como pincéis escovas que parecem escovas de dente né luvas de algodão certo? e aí depois que esses fósseis são encontrados são escavados retirados da terra né eles são levados a um laboratório aí um outro tipo de pesquisador ele vai analisar aquele fóssil e vai justamente fazer a datação dele através da técnica da radioatividade analisando ou a quantidade de urânio ou a quantidade de chumbo ou a quantidade de carbono 14 né presente naquela amostra certo pessoal? então aí vocês tem aí um pouco sobre o processo de evolução do nosso planeta como é que o nosso planeta ele vai se formar e as suas grandes fases de desenvolvimento ao longo desses mais de 4 bilhões de anos da existência da nossa terra tá certo pessoal? então até a nossa próxima aula